Com este fluxo turístico, o que está a acontecer é que a dita floresta pristina, intocável, já é difícil de encontrar porque toda a gente tenta ir a sítios mais complicados. É com o cano, é com voos disto, daquele e aquele outro. E em nome do turismo de natureza, estamos com uma pegada que é complicada. Mas por isso mesmo e porque há mais consciência é que hoje o debate está claramente aberto na Madeira. O debate está aberto. Nós temos pessoas que acham que o turismo há de, por si próprio, autorregular-se, mas também, e eu sou da opinião, que não, que devemos estabelecer regras e que não temos o direito de andar a percorrer espaços que estão povoados de seres que não têm capacidade para aguentar uma carga muito grande.